Fala aí Platina, você tá bom hoje aqui, de novo Platina, o Alpha tomando aquele raid insano, fio, já pega a arma, meu Deus, a pilota, baulinha, a internet tá uma bosta hoje, eu acho que o Alpha vai tomar um raid, hein, é o raid online, é 15 contra 1, bem, perfeito o Alpha, Platininha, ó o helicóptero, ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt caçador ou matar na bazuca e não vale velho isso aí é apelação em 15 contra um ainda matando na bazuca aí aí já tá me zoando também né então aí já que tá assim agora vamos eu vou buscar minha arma de volta de ter passado por dentro né mas a internet tá muito ruim tropa tá muito ruim mesmo é isso aí é só manter a calma que a gente consegue eu tava blindando um muro ali é o servidor padrão tá não é Steve mas é é o dom lá eu não sei assim amigo se eu acho alguma coisa assim né se eu o não é possível mesmo nem lembro mas tô blindando um muro aqui mais uma base solo anti-ride vou mostrar depois no outro vídeo tem que falar o cara invisível tttt libera dando bem para a tira morreu igual bosta ai minha cabeça ah então você tá aí em cima então seu safadinho tá escondidinha então olha lá os carros invisível tropa mas não é porque os caras errar que nem é bug não tá é cada internet tá muito ruim cara ó nem nem fiz a roupa de ferro acabei de terminar de estudar a roupa de ferro na verdade roupa de estilo né mas não deu tempo de de fabricar ainda o cara já chegou na cola ali eu perdi meu cartão perdi tudo que eu tava carregando lá fora só tinha que deixar tudo para trás e vim correndo os caras chegou aí dando né eu tinha que vim correndo mas é isso aí é só manter a paciência aí e tem na base se não me engano tem 28 rastreador contando com 5,6 e 7,62 e 7,62 acho que tem 6 ou 8 só até agora mas eu vou encher de rastreador eu peguei uma arma de volta não vou nem precisar comprar pegar outra lá e agora eu sei que tem um cara ali em cima vamos começar a levar esse rastreador lá para fora ah deixa eu pegar aqui o cara tá explodindo velho meu muro pegar aqui madeira e pedra que eu sempre deixo nos baús eu sempre coloco ferro também porque não deu tempo ainda é início de servidor da tropa tem se eu não me engano eita corre alfa corre alfa olha que estão explodindo aonde velho telhado é um muro ali olha o buraco os cara abriu olha os cara invisível ali só e internet não ajuda numa hora dessa aqui ó o cara ali ó haha dá para ver só a arma e a mechila velho você tá doido toma pronto pronto agora vai ter que colocar a bomba de novo para poder explodir isso aí vamos só segurando os os caras agora construindo é o alfa rapaz agora o alfa virou o bob bob o consultor respeita o bob do consultor rapaz respeita o alfa rapaz ó 15 negros vai deixar eu construir mesmo não é possível velho olha lá vem a bomba olha lá as bombas vai gastar um milhão de bombas só ali você tem que ter liberado dano na parede velho velho os cara em 15 não consegue passar do muro tropa ó faltou bomba aí fez a conta errado platini fez a conta da dilma aí bem o cara ali acho que eu tenho que ter liberado dano não morreu do a bota é 15 negros que não dá como passar do muro velho pelo amor de Deus nos caras também é fraco e acabou a pedra velho cara também é fraco os cara deveria falar os caras todo mundo olhando dano na parede velho enquanto um coloca bomba os outros deveria fazer o que atirar velho dá cobertura faz uma torre sei lá faz alguma coisa velho o cara não faz nada deixa eu desligar aqui para parar de gastar munição deixa eu me esconder que lá vai bomba filha os caras colocando bomba tropa eita e vai colocar bomba não vou nem arrumar aí colocou bomba a bomba mas curar que explode ali o cara cara acho que vou ter que fechar o jogo e abrir de novo tropa senão o cara vai ficar invisível vai ficar difícil algum aqui ó libera dano libera dano caiu e o alça platini meia o outro lá em cima sai vai carrega 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 não vai dar tempo vai dar tempo ah não deu tempo velho agora agora apelhei agora fiquei com raiva agora agora o alfa vai ficar brabo quer dizer já fiquei brabo agora eu vou meter rastreador na na peça deles aqui ó aí não tem tem que ter escada mas eita do céu toma aí vem vem entra na base do alfa rapaz ele me respeita sua bota obrigada pelas armas obrigada no luxo eu achei tirada 15 que vai roquetar minha roquetar meu rastreador vai quebrar né eu não ligo tem mais que 11 desse daí você é 5762 e tem 255 meia e vou comprar mais ainda vou comprar mais uns oito desse meio as bombas tropa bazuca meia que prejuízo velho olha só dinamite meu deus ferro aqui minhas coisas meus cartão que eu tava carregando quando eu cheguei na base me peguei tudo de volta né não perdi nada vou colocar tudo no baú que agora eu acho que agora eles quebram a perna dele é onde você vai você vai para cima que minha base rapaz rapaz quer entrar na minha base sem pedir permissão não minha tem que entender que não funciona assim não quer entrar aqui tem que pagar é que entrar aqui tem que pagar tem que trazer pelo menos 15k de ferro de alta né 15k de ferro e 1k de 600 de ferro de alta bom aí eu deixo entrar antes disso eu não entra não aí falta duas partes do muro ainda para brindar tropa eu tô brindando muito jogando solo de novo nesse servidor mas é isso aí eu entrei num num clã e o clã aí meu cara é bom eita nascer aqui dentro de novo ó você pode ver tá o forja pequena ainda é início do servidor então tá essa base tropa eu consegui fazer ela e brindar do jeito que tá aí eu acho que se não me engano em dois dias jogou 24 horas joga muito 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 tô com quase 2k de hora já não tem nem dois meses que eu tô jogando esse jogo que eu conheci esse jogo é nem saber que jogo existia eu vi esse jogo no anúncio daí do meu do meu canal quando no anúncio do vídeo de free fire cai só passou esse o anúncio desse jogo no na propaganda eu peguei baixei para ver como é que era e aí me apaixonei pelo outro jogo velho e eles vão construir de novo agora e vamos partir para cima parece o cara agora quebrei a perna deles eu acho que eles não vai mais gastar bom para mim deve ter mais bomba com certeza que é muita gente então provavelmente ele tem muita bomba mas eu acho que ele não vai mais querer ruxar aqui né porque apesar de ser uma pessoa só mas tem muito rastrador que tá me ajudando aqui e é uma base anti-ride né tropa uma base que anti-ride é modo de falar é tropa uma base anti-ride que eu quero dizer é porque eu posso ficar off é dormir é sossegado e coloquei do lado errado meia alfa platinho no seu bosta colocou do lado errado é porque eu a base que eu posso ficar off um pelo menos umas oito horas que a base se defende sozinha e eu vou entrar no servidor aos cara vai estar raidando ainda não vai não vai estar nem na metade da base tem por dentro da base é toda blindada então é muito difícil de raidável é precisar de muita bomba e muito tempo né tropa bom não é até que não é difícil de arrumar tem que ter liberado não tá indo embora já o tanto de nego vai lá é 15 nego só para 15 15 contra um e não dá conta e não dá conta não adianta e ele tinha um helicóptero é dois helicópteros vermelho e aquele preto o helicóptero vermelho não deu tempo de filmar porque eu tava fora do eu tava fazendo cartão né lá na na bio reserva e aí que eu não tô tomou um capa patinho respeitou alfa vai é só aqui bezer com mira cruzada vai saber que beleza aqui é deus na minha não pode ver mais um deu liberação é mas esse cara vai embora não troca a mas não vai mesmo nossa eu tô ruim de mira tropa platininha do céu no próximo vídeo tropa se inscreve no canal bem compartilha o vídeo seus amigos no próximo vídeo provavelmente vou postar depois de amanhã eu vou postar aí mostrando o vídeo da base tá bom vou pegar aqui a m4 uma arma que tava já quase quebrando depois eu pego essas coisas no chão aqui não cabe mais nada eu vou pegar esse m4 aqui troca já tá quase quebrando ela é deles mesmo eu não aprendi m4 aprendi a qbz acho que vou aprender m4 também depois tem muita peça ele deve ter uns 8k de de peça sobrando que eu pego dos cartões eu tenho tudo tudo né não guardo é o tanto de nego é muita gente cara ó tomou 100 tomou mais 100 toma mais 70 mais 85 mais sempre respeito aos caras indo embora velho de carro de moto de a pé o cara vai tudo de a pé embora agora que não tem carro platina acho que é assim tropa chegar na base do alfa quebrar o muro dá prejuízo de 400 de ferro que agora vou ter que colocar mais 400 de ferro ali que eu vou ter gastar para blindar para colocar para ferro de novo as duas paredes de ferro que ele blindar que ele quebrou os caras indo embora vai ficar de a pé vai ficar de a pé troca eu vou atrás eu vou atrás troca eu tô com raiva o alfa tá com raiva rapaz não ao final agora é bob ou construtor né que o alfa não constrói rapaz respeita platina tropa eu vou atrás vou atrás não vou deixar esse barato não não vou deixar esse barato não em 15 nego os cara passar uma vergonha dessa não não vou deixar barato mesmo vou atrás ó tem dois a pé ali esses eu vou pegar pelo menos um deles eu pego pelo menos um deles eu vou alcançar tropa não é possível os cara tem que pagar pelo que fez velho quebrou dois telhados do muro é 400 de ferro vou ter gastar é 200 por parede então é 400 de ferro eu vou ter gastar para arrumar o que eles estragaram lá apesar que eles me deram praticamente um baú de rock lá na rock de alta eu já tenho quatro baú quatro bazuca na 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 base tropa nenhuma foi pegado em cartão ou nada foi tudo bazuca pegado de raiva os cara vem para mim raiva eu vou pegando aqui em tudo não tem cara é muito rastreador tropa o segredo da base é rastreador você tem que saber movimentar sem saber o que tem que fazer velho esconde o rastreador não deixe no aberto deixa aqueles de 12 eles não faz nada só porque de 12 não mata o cara vem não mata é só para assustar mas porque ele assusta e atrasa a pessoa tá então se a pessoa não quiser roquetar ele que é bem provável que não compensa né você roquetar o de 12 aqueles que dá tiro de 12 mas ele vai atrasar o caso você tiver off ele vai atrasar o cara o cara vai gastar em torno de um minuto até descarregar um uma centra daquela mas é um minuto off então você coloca 10 ou 15 daquela o máximo que que der você coloca pelo menos eu pelo menos eu coloco 300 a 400 munição de 12 em cada um daqueles e aí ele demora o cara demora de 3 a 4 minutos para descarregar todos eles é muito difícil o cara demora demais e nesse tempo é um tempo que talvez eu demora poder entrar no jogo que se eu tiver só o cara ali morreu com a tchim não respeita rapaz ó a km opa roupa de estilo eu não tinha essa em agora sim agora tem a roupa de estilo completo só tinha perneira agora tem o peitoral e a bota valeu então é isso aí o vídeo vai ficando por aqui voltar para base agora dá uma reorganizada lá restaurar a base e é isso aí no